Quem me ouviu na rádio Transamerica, muito obrigada, foi muito legal, obrigada pessoal da rádio, vocês são muito maneiros, é nóis, amizade sincera que tava passando. Esse vídeo foi uma brincadeira, até botei uma notinha aqui, mas se tem algum chato assistindo esse snap, saiba que foi só uma brincadeira, a verdade é que qualquer coisa em excesso faz mal, inclusive o facebook, o whatsapp que a gente usa, que a gente fica horas vendo antes de dormir, mesmo com sono. O problema nunca é o Pokémon GO, o problema nunca são as redes sociais, o problema é quem utiliza essas plataformas, ou seja, nós, então o vídeo é só uma brincadeira. E por favor não levem o vlog de tudo a sério, porque quando vocês levam ele a sério, vocês fazem eu sentir vergonha, porque é um canal de humor, entendeu? Piada, canal de humor, faz parte. Eu só tô falando isso porque eu vi uns comentários de uma galera falando, é isso aí, pessoa tá certa, que Pokémon é do satanás, e gente, eu tava falando isso num sentido bem de brincadeira. Se Pokémon é do satanás ou não, não sei, quero saber, não, não quero, quero jogar, não, também não quero, mas odeia quem joga? Não, não odeia não. Foi só por isso, tá? É como as pessoas estavam, tipo, botando palavra na minha boca, não tem nada a ver com a história não, o vlog de tudo no canal de humor, inclusive semana que vem eu vou tá falando qualquer outra merda que você não pode levar a sério também. E aí Música 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 A gente ama muito essa música, com licença Não esquecendo que amanhã temos o nosso encontrinho Eu e o pessoal de São Paulo Eu e a malandragem toda ajuda aqui, ó É desse jeito mesmo aqui, ó Que nós vai aparecer amanhã Eu e a malandragem aqui, ó Um nosso encontrinho, tá ligado? Que é malandragem, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tipo assim, eu tô ficando muito boa no rap Desse jeito fica difícil pela concorrência, né? Dez de luz, de mel, quer dizer Vou ver se eu ainda sei imitar pessoas aqui pra vocês verem Porque eu não tenho mais o que fazer, tá? Vai Alguém pode me levar pra sair? Mentira, eu vou ficar em casa hoje Porque amanhã eu tenho encontrinho com meus amigos E eu tenho que estar com a pele boa, beijo E aí